Eu saí da Cristina Bruna de uns fãs para o Lucas Santos e tenho 15 anos. O Lucas é super fofo, super carinho com os fãs e com qualquer pessoa, eu acho. Ele e a família dele sempre tratam os fãs super bem. Acho que eu nunca vi ninguém me tratar tão bem assim. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o Lucas, eu percebi quem ele era de verdade. E o que ele passava pela internet, pela televisão, era verdadeiro. E cara, Lucas, eu só sei te agradecer, você é muito fofo. Obrigado por você carinho com as Luquettes. Obrigado por falar que ama gente, que eu acho que eu me sinto super bem quando você fala. Eu amo as Luquettes, as Luquettes são só minhas. Lucas, obrigada por me deixar com esse sorriso no rosto toda vez que falo em você. Meu, eu não pensei, você parece, sei lá. Obrigada, Lucas, eu nunca tinha sentido isso. Com você eu percebi o que é o amor verdadeiro de uma fã. E o que você precisar, pode contar sempre com a gente. Com seus fãs que são verdadeiramente apaixonados por você. E sempre vão estar aqui pro que der e vier. Sei que os verdadeiros vão estar lá até o fim. Eu sei que eu não posso falar com você desde o começo. Mas não tem que depender de mim, Lucas. Eu vou estar com você até o fim. Pode contar sempre comigo. Eu te amo muito. E um beijão. Te amo, te amo, te amo. Beijo, te amo.